o pessoal sejam meus a mais um vídeo do canal do grande informático então com a plaquinha teste aqui e as fontes dela que vocês devem ter visto aí na short né cinco fontes que eu paguei cinco réis cada uma gente eu paguei 25 reis essas fontes aqui será que alguma vai estar funcionando eu não tenho muita esperança que estejam funcionando mas a esperança é a última que morre então estão aqui passei um paninho tirei o pó das fontes né e agora vamos testar com que com esse fiozinho que para o curto aqui no 24 no 23 e aqui já tô com o conector aqui certo então eu vou dar um pause vamos fazer a ligação já mostra pra vocês tá bom só um momentinho peraí bem pessoal temos um problema aqui né olha tá ligado a ligar só tem um problema arrancar a fonte dessa fonte que tá vendo eu não sei se ela tá ligando tá vendo ela tem ela tem um negocinho aqui ó vocês estão vendo aqui que era para tá ligando você tá vendo a luzinha não liga mesmo apertando esse botão aqui ó certo pode ser porque não tenha fã pode então essa aqui o grão né poder podemos fazer até o hotel mas ela não tá funcionando né gente tá bom então pera só porque eu vou testar a segunda fonte peraí é pessoal o grão tá tendo muita sorte ó 3 e 4 e ligar só que essa aqui tem a fã tá vendo ó se é que ela nem ela não tá ligando tá vendo o que que eu vou fazer eu vou tirar tirar tirei ó aqui deu problema tá aqui eu vou ligar na placa vamos ver vamos tirar vai que ela tem um sistema de produção que ela não liga assim né vamos tentar peraí pessoal não liga aqui e também não liga aqui ó 12 volts 24 pino tá vendo fonte não liga beleza esse vídeo vai ser de teste gente a santos que não estão que tem um que não estão funcionando tô colocando aqui beleza ó mas essa tem o fã tá vendo tá tudo escuro quer dizer que tem um fã beleza tá aqui ó a especificação dela e para quem quiser ver uma fonte de eu queria ver a fonte não é que são 105 watts só eu acho que não são 105 watts mais né tá aqui a especificação da 235 watts tá vendo aqui ó bem aqui ó 235 então essa aqui ó 235 tá vendo só que é uma fonte boa gente não foi de você apesar de ser de 204 é uma fonte de boa qualidade ó ainda restam mais três ou tem alguma chance vamos ver né espera aí gente é só um dia da caçou tudo caçador né tá aí ó 24 pino ela nem dá sinal de vida né então nem vou ligar na placa porque né ela não tá dando sinal de vida né ou melhor vamos ligar na placa né tá uma aqui para isso né vamos lá então vamos testar essa fonte aqui peraí pessoal tá aí ó fonte ligada mas ó ela não dá nem sinal de vida não liga a placa tá vendo ó e tá tudo ligado né por enquanto 3 a 0 tá tudo ligada para sucata né vamos lá então peraí pessoal tá aí ó quarta fonte não liga para desencargo de consciência que que eu vou fazer eu vou colocar vou tentar ligar aqui tá bom vamos lá para ela só um pouquinho pessoal pessoal tá aí ó não dá sinal de vida aperta botãozinho também ó 115 24 pinos aqui ó encaixado tá e 12 fonte só ela não dá vídeo não tem vídeo ela nem liga tá certo aí ó beleza me resta essa aqui só não tem muita esperança mas esperança última que mora vamos lá peraí é pessoal deu 5 a 0 para sucata né lá não liga tá vendo 24 pinos ainda tá no 3 e no 4 vou fazer o mesmo procedimento vou ligar na placa a gente já volta tá bom peraí o pessoal tá aí ó coloquei o jumper coloquei aqui ó ó dá uma curta aqui ó infelizmente não tá funcionando tá bom o grão tentou ser que a gente não é assim gente às vezes a gente não ganha todas nessa entenda agora é lógico que o grão vai abrir essa aqui já mexeram mas essa essa aqui também então tudo custa aí pode ser que abrindo a gente consiga detectar difícil né deu é complicado né mas pode ser que o grão detecta alguma coisa que dê para salvar uma ou duas não sei ou nenhuma né não sei mas é tentativa e errou gente então 70 25 mas eu ganhei no computador né você entendeu tem os sonhos também da noite toda hora que a gente ganha tudo né tá bom mas é isso a gente assuntos estão aqui as quatro aqui e mais essa aqui é uma pena que nenhuma funcionou né porque é uma fonte de boa qualidade né talvez eu ligue eu leve para algum amigo aí para o pessoal e para tentar arrumar aqui no bairro achei uma pessoa mas eu não perdi o contato dele vamos ver se consigo voltar a falar com ele né e a gente entra em contato com se funciona essa sorte eu faço um review das fontes funcionando de novo tá bom mas por enquanto gente é esse aqui é só um teste preliminar das fontes né para ver se eles estariam ligando ou não mas não estão ideal é sempre bom gente é uma fonte de qualidade a gente não tem um componente muito bom aqui mesmo não é arrumando é componente que a gente tá que pode estar usando tá bom então se você gostar desse vídeo se inscreva no canal ative o sininho das notificações e consegue apoiar o canal do grão gente o grão da informática agradece gente uma boa tarde a todos e aí e aí e aí